Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o Espaço Feminino. Eu sou Márcia Costa e hoje a voz está um pouquinho falhando, mas com certeza nesse nosso tema, saúde ao vivo, vai ser muito legal, porque os nossos convidados vão me poupar. E a gente vai poder ter um bate-papo bem legal sobre o assunto, a nossa pauta de hoje, parto normal ou cesárea. É uma pergunta que você pode estar interagindo e me ajudar também com a pergunta dela, ligando para cá e participando do programa 2112-6222. Hoje, com o obstetra, presidente da Associação de Ginecologia e Obstetrícia do Estado do Rio de Janeiro, doutor Marcelo Borlá. Obrigada, Marcelo. Prazer estar aqui e um assunto relevante, um assunto atual, moderno, é importante a gente estar debatendo, está construindo uma assistência obstétrica adequada. Legal, Marcelo. Marcelo, me ajuda bem hoje, tá? Deixa comigo, eu sou um tagarela. Perfeito, perfeito. Rita Flores com a gente, psicóloga. Querida, obrigada por você estar aqui. Nossa, prazer enorme. Ainda mais falar desse tema assim tão bom, né? Bocana, né? E olha, pode botar a boca no trombone. Tá bom. Hoje com a gente também, o Patrick Campelo, chefe que está hoje aqui. Patrick, obrigado. Obrigado a você. Então, hoje nós temos o que pra nossa receita? Hoje a gente vai fazer uma receita de um bolo de chocolate sem glúten e com beterraba. Apesar de as pessoas acharem beterraba, mas não fica com gosto, fica bem legal. E é bom também pra quem é celíaco, não pode comer glúten, então é um bolo sem farinha, super saudável e bem fácil de fazer. Ele fica bem parecido com brownie. Então é uma dica legal pras criançadas e pra quem também não pode comer farinha. Que legal. Obrigada por estar aqui. Nada, obrigada a você. Gente, hoje é muito bom a gente estar junto num Espaço Feminino e aproveitando cada momento desse. Eu quero recomendar que você visite nossa página no Face, tá bom? O Espaço Feminino tá no Facebook e é só ir lá e comentar, curtir, interagir com a gente. No programa de hoje, eu quero deixar com você o nosso versículo que é muito especial. Pra você que tá sempre acompanhando e orando com o Espaço Feminino, o texto do nosso versículo tá aí no vídeo. É uma das cartas que Paulo escreve, a igreja que estava em Corinto, é a segunda carta, capítulo 2, o versículo 14. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Que essa seja uma palavra que mova a sua oração no dia de hoje. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus, que sempre nos conduz, 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 que sempre nos conduz.